Você vai ver agora o flagrante de destruição do meio ambiente. Uma área verde próxima a um manancial no bairro do Retiro, em Salvador, está sendo devastada por entulho e muito lixo. Veja na reportagem de Vinícius Cunha. Arraiado Retiro, 7 horas da manhã. O helicóptero da Record Bahia flagra o momento exato em que uma caçamba carregada de entulho para neste ponto da periferia de Salvador. Só que ao perceber nossa presença, o motorista deixa o local sem despejar o lixo. Sem fiscalização, o entulho é jogado aqui sem nenhum controle. Do alto se tem uma dimensão da quantidade acumulada de terra, madeira, cimento e outros materiais vindos de diversos pontos da cidade. O lixo já alcançou o espelho d'água. Os moradores da região confirmam a prática criminosa. É uma falta de respeito, ele está com fogo nas madeiras, fica dois, três dias queimando. Aí as pessoas que têm problema de falta de ar não conseguem dormir à noite. Tudo abafado é horrível, horrível mesmo. E qual o horário que eles mais passam por aqui? Seis horas, cinco horas da manhã, quatro, cinco da tarde, seis horas da tarde. Sempre tem direito. Um horário que tem menor fiscalização. Menor fiscalização, é. Em meio ao entulho, encontramos este homem. Ele vive do material recolhido das encostas. Daqui de baixo, é possível ter uma noção exata da quantidade de entulho despejado aqui há muitos anos. Onde eu estou, por exemplo, antes fazia parte da área de proteção ambiental. Hoje, este terreno aqui, ó, é todo de entulho. E a preocupação dos fiscais é que as caçambas também estão utilizando terrenos particulares, como aquele lá em cima, para despejar o lixo. No terreno, os fiscais da Sucon e da Limpurbe encontraram indícios de que o despejo vem sendo realizado com frequência. Um dos donos do espaço se defende. Segundo ele, aqui é um ponto de distribuição de material de construção. E os motoristas das caçambas aproveitam o portão aberto para entrar. A gente não tem condição de botar um funcionário aqui, porque a gente tem uma lojinha pequena. A gente vive disso, entendeu? Porque, na verdade, o aterro é lá embaixo. Aí eles vêm lá para cá, vêm aqui aberto, jogam o fundo aí e vasculham. Mas o pai de Adson, também dono do terreno, confirma que já despejou o entulho aqui. Há uma vez a gente jogou alguma caçamba de barro aí. Jogou, realmente jogou alguma caçamba de barro. Mas aí a gente já parou de jogar há muito tempo. Tem muito tempo. Isso foi dois anos atrás que a gente jogou caçamba de barro aí. O local foi interditado pelos fiscais da Sucon. O local está efetuando terraplamagem sem autorização em local próprio. Inclusive, o SMA vai ser comunicado para que seja feita a devida fiscalização. A Limpurbe reconhece a dificuldade de fiscalização. O que eles fazem daqui, pode ser fora, que é pela noite, duas horas, três horas, quatro horas da tamanha. Eles aproveitam o horário sem nenhum movimento nas ruas para fugir da fiscalização. Exatamente. Aquela que foi pego ali, quando nós chegamos daqui, já tinha sido evadido. Entendeu? Foi aquele fragante que Varela pegou aqui. Quando nós chegamos daqui, já foi. Eles tinham sido evadidos, não conseguiam pegar. Normalmente eles fazem isso de madrugada. Porque durante o dia, a fiscalização está sendo atuante em várias áreas da cidade. Outro bairro que sofre com o lixo é Canabrava, na periferia de Salvador. Os moradores reclamam de entulhos que foram jogados no campo de futebol do local. O material foi despejado durante a madrugada. Os moradores foram surpreendidos com o único local de lazer do bairro tomado por entulho. Depois das quatro da manhã, os moradores que viram, que viram do trabalho, comunicaram a gente. Quando nós chegamos aqui, fizemos essa vergonha, essa decepção que nós paramos aqui. É a segunda vez que o lugar é alvo de depredação. No final do mês de agosto, tratores derrubaram parte do alambrado e até as traves. Com muita dificuldade, os moradores conseguiram recuperar o local. E vinham utilizando o campo até serem surpreendidos com essa nova ação criminosa. Os moradores acusam a empresa de São Paulo, com sede em Salvador, de ter participação na destruição do alambrado e no despejo dos entulhos. É a BR inspeções SA. Primeiro ela esteve aqui com vários homens armados, com máquinas, e destruiu o nosso campo, como você está vendo, né? Quebrou alambrado, quebrou trave, quebrou tudo. Nós não aceitamos que a BR inspeções nem ninguém, ninguém venha para aqui brincar com a cara da comunidade, porque dessa vez chamaram a nossa comunidade de lama, porque tem lama aqui no campo. A comunidade tem um documento da prefeitura comprovando que o terreno é público. O conselho de moradores entrou na justiça para impedir a destruição do local. Uma escavadeira foi chamada para retirar o entulho. Moradores do bairro de Canabrava realizam competições e projetos sociais no campo e não querem perder o espaço para a especulação imobiliária. É um trabalho feito com a comunidade e os pais também acompanham, né? E a gente está, assim, apreensivo, porque você sabe, criança fora da escola, fora de um projeto, a gente não sabe para quem é que vai dar. Mente vazia é oficina do diabo. Em nota, a BR inspeções informou que é proprietária do terreno onde existe o campo de futebol. Segundo a empresa, o local foi cedido em 2002 com a duração de cinco anos. A BR inspeções disse também que se compromete em construir um novo campo de futebol em outro local. Está preso na delegacia de Periperia, no subúrbio de Salvador, um jovem acusado de tráfico de drogas. Ele disse que foi ameaçado por um traficante. Se não vendesse a maconha, seria morto. Israel de Jesus dos Santos, de 18 anos, foi preso na invasão do Barro Amarelo, em Paripe, com cerca de um quilo de maconha. O jovem, que nunca havia sido preso, disse que é o usuário da droga, mas como estava devendo ao traficante, foi obrigado por ele a vender essa quantidade de maconha para quitar a dívida. Eu estava devendo 150 reais ao traficante lá da rua, ele falou assim, eu não vender isso daí para bater meu dinheiro, que ia me matar. A polícia agora está à procura do traficante, identificado apenas como Hilton. A dívida de Israel, que era de 150 reais, após a apreensão da droga, passou a ser de 850 reais. E tem mais combate ao tráfico de drogas. A polícia apreendeu hoje 13 quilos de maconha na rodoviária de Salvador. A droga estava dentro de uma mala. A repórter Juliana Amaral tem as informações. A mala foi a última a ser retirada do bagageiro do ônibus que vinha de Juazeiro para Salvador. Uma passageira reclamou com a empresa responsável que a bagagem pertencente a ela, uma mala verde, tinha desaparecido e que, portanto, não levaria esta. Quando a polícia chegou à rodoviária para conferir o conteúdo, uma surpresa. 13 quilos de maconha prensada. A bagagem foi trazida aqui para a 11ª Delegacia, em Tancredo Neves, de onde segue para a perícia. Ainda não há informações de quem seja o proprietário. A polícia aguarda agora a liberação das imagens do Circuito Interno de Segurança da rodoviária para tentar identificar quem teria levado a outra sacola. Juliana Amaral, para o Bahia Record. E mais uma vítima do trânsito de Salvador. Desta vez, um ambulante morreu na Avenida Heitor Dias, uma das mais movimentadas da capital. Robério Sátiro dos Santos, de 26 anos, era vendedor de mingau e foi atropelado por este caminhão, carregado de areia na Avenida Heitor Dias. O motorista da caçamba, Josafá Guadalupe, informou à polícia que perdeu o controle da direção do veículo ao chegar neste trecho da avenida e acabou batendo neste poste. A frente do veículo ficou parcialmente destruída. No local estava passando Robério, a vítima. Ele estava desviando do local com este carrinho, mas acabou atingido pelo caminhão e morreu no local. O trânsito ficou bastante lento na rótula do abacaxi. O motorista da caçamba foi preso em flagrante e levado para a segunda delegacia no bairro da Liberdade. Ele vai ser submetido ao exame de alcoolemia, né, de dosagem alcoólica, vai ser periciado nesse sentido, para ver se realmente, para analisar todas as circunstâncias do fato. E também, nesse caso do homicídio culposo, é cabível a concessão da fiança, mas que vai ser analisado e ainda vai ser conversado ainda com, ainda vai ser questionado ainda com o flagranteado. Os baianos terão uma hora a menos neste fim de semana. O horário de verão começa no domingo e vai até o dia 26 de fevereiro do ano que vem, Carol. Pois é, Juca, e a Bahia é o único estado do Nordeste a aderir à medida. Vantagem para uns e prejuízo para outros. O horário de verão começa neste sábado e vai até o dia 26 de fevereiro. Os baianos são os únicos da região Nordeste a aderir ao novo horário. Os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste também vão ter que adiantar o relógio em uma hora. A Bahia, há oito anos, não estava no horário de verão. Voltou depois de uma decisão aí do governo do estado. Hoje eu fui às ruas conversar com a população e saber o que acho disso e se já está preparada para o novo horário. Para mim não foi uma boa, não. Tem que acordar muito cedo, é meio ruim. Nós estamos em um estado muito perigoso, não é isso? E para a gente sair pela manhã cedo, eu mesmo saio cedo todos os dias. Aí é perigoso. Eu gosto do horário de verão. O que você gosta? O benefício que traz na redução do consumo da energia. Dá para aproveitar mais o dia? Dá para aproveitar também. É bom para mim porque eu chego mais cedo em casa, para ficar com minha filha. Então para mim isso é legal, porque eu pego à tarde e eu vou aumentar ótimo. O importante é que você vai sair, vai pegar mais cedo e vai relaxar mais cedo no seu horário, certo no caso, né? As opiniões se dividem, né, Carol? Mas o fato é que a partir de meia-noite de sábado, né, zero hora de domingo, a Bahia começa a ter horário de verão depois de oito anos. Muitas pessoas, padeiros, estudantes, pessoas que acordam cedo vão ter que mudar um pouquinho a rotina aí. A rotina. Mas a gente espera que seja para o bem de todos. Sábado para domingo, né, Juca? Porque aí o primeiro dia é o mais impactante, aí pelo menos as pessoas vão conter o tempinho para se acostumar. E houve muita polêmica, né, em torno desse horário de verão aqui na Bahia, porque algumas pessoas disseram que Ah, eu acordo três da manhã, vou ter que acordar duas para trabalhar. Mas três da manhã e duas da manhã, está tudo escuro. Está no mesmo, né? Dá no mesmo. E você volta para casa com o sol ainda, em relação à segurança, dá no mesmo, né, não muda muito. Agora, como falou ali o entrevistado no final do VT, pelo menos chega mais cedo em casa, né, com o sol ainda brilhando. Chega mais cedo em casa com o sol, aproveita mais um pouquinho da praia e também no fim de semana. Com certeza. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record e logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. E não esqueça, hoje às 10 horas da noite tem a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, aqui na tela da Record. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Boa noite, ótimo fim de semana.